Começando pelo nosso Caribe Amazônico, Altair do Chão, que fica na cidade de Santarém, no estado do Pará, destacando a belíssima praia Ilha do Amor. E é daqui que nós vamos pegar um passeio para conhecer as outras praias que fica na cidade de Belterra. Agora a gente vai para o passeio, custou 150 reais, vai ser o dia todo, né? Saí 9 horas da manhã e volta do posto, por do sol, né? Para conhecer outras praias e pontas de areia. Enoque, Aramanaí, Cajutuba, Pindobau, Caxambu e Moretá. Gente, essa é a praia de Manguareta, tá? Ela é bem deserta, assim, para quem não gosta de mangua, a gente tem que vir ou de carro ou contrata esse passeio, né? Que a gente veio na lancha, 150 reais por pessoa. Quanto mais gente na lancha, mais barato fica, tá? Mas no mínimo fica 120 reais, tá? E olha aqui como é bem bonitinho, tá? Tem uns balanços ali, para a gente tirar umas fotinhas. E é linda, linda, deserta, areia branquinha, né? As pessoas, tem gente que dorme aqui, olha, tem umas barracas ali. E o rapaz disse que tem um restaurante, mas eu não estou vendo o restaurante. Mas deve ter, né? Se ele falou. Daqui a gente vai fazer outras praias. Duas, três, quantas vezes vocês comem? Ah, entendi. E você paga trinta por pessoa. É trinta, é tipo um servo-servis, né? Servo-servis, vocês comem quantas vezes? Olha, servo-servis aqui, ó, trinta reais lá no restaurante. Como é seu nome? Cari. E para ele trazer aqui na praia, quarenta reais. Tá bom de preço, né? É peixe, né? Peixe. E o que é que tem? O que é que tem? Então, tem o filhote, tem o surubim, tem o pirarufu. Ah, é tudo frito? Tudo frito. Tá. Aí acompanha, não é só ele, acompanha outras coisas. Olha, gente, as campanelas aqui são dos restaurantes, tá? Aí você pode sentar aqui, é vim pessoal do restaurante do outro lado do rio, né? Aí vem te atender, tá? E é um charme, gente, muito ventilado. Olha só. Reserva, olha, o número para fazer reserva na praia do Manguari. Aqui, minhas amigas, olha, já estão aproveitando o balanço para fazer aquele close. Gente, a água é tão bonita que ela realmente parece azul, mas não é azul. É o verde escuro, tá? Aquele banhinho que aqui faz bem sol. Olha só da água, é verde. Não é igual verde, igual do mar. É o verde escuro. Balanço aqui também. Tchau, Manguari. Era meu sonho, gente, conhecer essa praia. A gente ficou uma hora aqui, mas a gente que decide. Tanto de horas que a gente vai ficar em cada praia. São mais quatro praias, né? Então a gente que decide onde a gente vai almoçar, quantas horas a gente vai ficar em cada praia. Desde que seja, né? Que a gente termine no pôr do sol, né? Então, as meninas que não são bobas nem nada, elas trouxeram. Olha aqui, com a bebida delas, né? A cervejinha delas. Eu vou aqui com a minha água. Ah, essa não é minha. Acabando de chegar na praia Aramanaí. Aramanaí, né? Que é uma comunidade, né? E aqui ela é linda, gente. Cada foto, foto de dentro, bacana. Ela é toda programada pra Instagram. Eu já vim aqui, tirei cada foto. Minhas fotos bombaram. Bora lá. Vai almoçar. Pessoa nem vai tirar uma foto aqui. Olha só como tá. Nossa, que primeira vez. Meninas, Dejenane, Bruna. Não tava assim a última vez que a gente fez. A gente tem que voltar aqui, ó. Vim até a canoinha aqui. Ai, amei. Mil fotos, né? Vocês já sabem. Vim até a canainha aqui. 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 mas como não tem ninguém a gente vai subir para tirar as fotos então bora ver como é aqui na escada e aqui dentro da ediatar rede e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é porém esse lago ele não é próprio para banho tá é diferente gente essa árvore pareceu um mamute chegamos no último destino é a ponta de muletar é aqui que a gente vai assistir o cor do sol também areia bem branquinha e água tentinha vem calminho pessoal todo mundo vem assim de lancha pra cá sabe aqui na ponta da mureta mureta todo mundo aqui esperando esse momento o cor do sol para tirar as fotos vou esperar os golfinhos para o lar minha mão está tremendo então foi essa a nossa aventura nas lindas praias da amazônia santarém belterra espero que vocês tenham gostado dê seu like compartilhe comem e visitem o pará